Bom dia, crianças! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje a Projac trouxe para vocês uma história muito legal, isso mesmo! E o nome da nossa história de hoje é Mentira tem perna curta, isso mesmo! Vamos lá iniciar! Mentira tem perna curta, o esbocairado, pescoço comprido E tem a boca grande para inventar o que não é Também tem olho torto e vê como quer E tem a boca grande para inventar o que não é Também tem olho torto e vê como quer Mentira tem perna curta Costuma-se dizer, crianças, que mentira tem perna curta Olho esbocairado, pescoço comprido Tem a boca grande para inventar o que não é E também tem olhos para ver como é que é Isso mesmo, crianças! Era uma vez uma menina chamada Ana Isso mesmo, essa menininha vivia na sua casa Só que dentro do quarto dela, crianças Já não cabia mais em lugar nenhum de tanta mentira que a Ana falava Isso mesmo! Certa vez, a sua mãe gritou Ana! Você já escovou os dentes? E Ana disse com toda certeza Sim, mamãe! Já escovei os dentes e também já lavei as minhas mãozinhas Era assim que a Ana se comportava E por ela começar com a mentira tão pequenininha Começou a se estourar Isso mesmo! E aí, quanto mais Ana mentia Assim, as coisas se explodiam E aí, Ana, crianças Mesmo assim, não paravam de tanto mentir Certa vez, Ana foi para a escola E chegando lá, Ana pegou e inventou uma mentira daquelas Que olha só Ai, meu avô tem um sítio E nesse sítio tem uma vaca E o nome dessa vaca se chama Valentim E essa vaca sabe falar tudo Ela conversa comigo E assim, as crianças ouviu aquilo e pensou Oi, vaca, falar a Ana deve estar mentindo Então, quanto mais Ana mentia Mais uma vez, as coisas se explodiam Isso mesmo, crianças E assim era a vida da Ana Sempre mentindo, mentindo Nunca falava a verdade Isso mesmo, crianças Então, essa era a rotina da Ana Ficar sempre inventando Imaginando as coisas Que não era verdade Certa vez, uma amiga da sua avó Foi até a casa da Ana E chamou ela Ana! E ela falou Oi! Ana, eu fiquei sabendo Que você é uma menina Que inventa as coisas E que não diz a verdade Isso é verdade, Ana? A Ana, crianças Simplesmente olhou para a avó Olhou para a amiga da sua avó E falou Não, jamais Eu sempre contei a verdade Eu nunca menti Que isso? Então, a amiga da sua avó Olhou para a Ana E falou Tem certeza, Ana? Que você nunca mentiu? E assim, crianças A Ana já estava acreditando Nas próprias mentiras dela Ela achava que ela contava A verdade mesmo Isso mesmo Então, a amiga da sua avó Ficou olhando para a Ana Olhando Daqui a pouco, crianças Não deu certo Porque a mentira Já não cabia mais no quarto Na casa Em lugar nenhum da Ana Isso mesmo Não cabia de jeito nenhum Então, o balão, crianças Explodiu muito Mas muito forte Olha só o que aconteceu Isso mesmo Explodiu muito forte Então, Ana Começou a chorar E foi correndo Até a sua mãe E chegando lá Ela abraçou a sua mãe E a sua avó Simplesmente olhou para a Ana E falou Mentira Sem perna curta Minha netinha Nunca pode mentir Você precisa Sempre falar A verdade Depois disso, crianças A Ana Nunca mais mentiu Ela aprendeu Que mentir É muito feio E que Um certo dia Possa Descobrir A verdade Isso mesmo, crianças Esse é o fim Da nossa história Eu espero que vocês Tenham gostado Tá bom? Amanhã A Pro volta Com muito mais Para vocês Um beijo E tchau